Vem cá, que eu vou conversar com o Fernando aqui, a respeito de amor pela internet. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, Lu. Que prazer, que honra estar aqui contigo. Sempre uma grande oportunidade. Obrigada, obrigada a você. Ô, Fernando, namorar pela internet é perigoso? Eu conheço gente que conheceu o namorado pela internet e hoje tá super bem. Na verdade, a gente não tem como contestar em falar que o uso da internet, das redes sociais, por aí vai, ajudem muito na comunicação, no relacionamento de todos nós, né? Seja profissional, seja educacional, por aí vai, inclusive nos nossos relacionamentos. É muito produtivo, é muito prazeroso utilizar a internet como uma ferramenta de comunicação. Mas em tudo que nós fazemos no mundo virtual, existe uma linha que separa um uso correto, seguro, saudável, confortável de algumas ações que podem nos prejudicar, que podem prejudicar a nossa reputação, que podem nos dar dor de cabeça. Então, vamos lá. Qual é o nosso limite pra um início de relacionamento na internet? Se eu não conheço essa pessoa, eu digo que se eu não tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, fisicamente, e ter certeza de quem é, eu não posso passar informações mais particulares, pessoais. E o que eu digo com essas informações? Até mesmo aonde eu trabalho, qual a minha rotina, que horas... Nome da mãe, dos filhos... Nome dos familiares, aonde eu trabalho, informações que podem me condizer sobre a minha rotina do dia a dia, informações que podem, talvez, trazer até algum perigo pra minha segurança. Entendi. Poxa, eu acabei de conhecer a pessoa e ela já vem me perguntar coisas pessoais, eu devo desconfiar. Mas foto não é relativo? Porque hoje todo mundo tem alguma rede social de foto, um Facebook, um Instagram, e tá acessível a todo mundo. Muitas vezes nós esquecemos, quando colocamos a nossa vida, expomos nossas vidas nas redes sociais, que não é somente aquelas pessoas que estão à nossa volta que vão ter acesso àquelas fotos, por exemplo. Muitas outras pessoas vão ter acesso. Então, que precauções que eu tenho que ter? Eu não posso compartilhar uma foto, um vídeo, uma informação de momentos mais particulares, de momentos que podem causar algum constrangimento. Então, eu vou compartilhar uma foto, que seja uma foto saudável, numa festa, num parque. Agora, se eu compartilhar uma foto, que pra mim é íntima, eu até não compartilhei ela publicamente, acabei de conhecer uma pessoa e vou compartilhar com ela, você acha que garantias que eu tenho que essa pessoa não vai fazer um uso incorreto? E marcar o local também, né? Tem gente que compartilha a foto e coloca lá escrito assim, em tal lugar, em tal horas, em tal restaurante. É perigoso, não é? Olha, é muito perigoso. Alguns criminosos, eles falaram que, se depois de serem presos e serem entrevistados, eles falaram que acompanharam o dia a dia das vítimas nas redes sociais. Lu, eu não tô falando que todo mundo que a gente conhece pela internet é criminoso. Claro. Mas, o risco que a gente corre ao tentar, ou seja, ao compartilhar de sem uma medida, de forma desmedida, todas as informações, é muito grande e não compensa. E se a pessoa se apaixonou e daí já quer marcar um encontro, vamos nos encontrar, estarei de flores no cabelo pra você me encontrar, e aí? Olha, a primeira precaução que eu tenho que ter é, do mesmo modo que eu vou compartilhando algumas informações, lembrando que não são informações particulares, mas ao pouco a pouco eu vou conhecer, eu vou passando as minhas informações, eu devo obter informações das outras pessoas também. Ou seja, se eu tenho, vou trocar um WhatsApp, por exemplo, eu já tenho um número de telefone, eu já tenho mais informações. E do número de telefone dá pra descobrir o endereço? Pode-se descobrir, tem mais informações como endereço e por aí vai. Então eu tenho que adquirir informações também. Mas é até prudente em alguns momentos, ou seja, até combinar pra encontrar a pessoa pessoalmente. Eu posso, por exemplo, combinar pra me encontrar ela dentro de um shopping, por exemplo, uma praça de alimentação. Bastante gente, né? O primeiro encontro que eu posso ter é, por exemplo, dar uma volta no shopping, seja, dar uma volta num centro da cidade, num cinema, ou seja, eu preciso também ter uma segurança e passar essa segurança e dar essa segurança pra outra pessoa também. Devo desconfiar de imediato se a pessoa quiser se encontrar em um horário muito diferente, muito tarde, um lugar desconhecido e por aí vai. Então assim, do mesmo modo que é prudente eu conhecer essa pessoa fisicamente, eu tenho que tomar todos esses cuidados pra também não cair em uma armadilha, né? Você tá assim, minha querida? Meu querido, tá achonada aí por alguém na internet? Tá comunicando com alguém no Face? Já marcou encontro? Qual que é o conselho maior pra essa pessoa? A nossa vida virtual, nossa reputação virtual deve ser preservada assim como nós cuidamos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então devo sempre lembrar, existe uma linha que separa o uso correto e seguro, saudável da internet, não posso ultrapassar essa linha, não posso compartilhar e me expor, nem que seja aparentemente de uma forma privada, além daquilo do que pode causar uma, do que possa ser uma proteção pra minha vida. Então deixa a emoção de lado aí, ó, e pensa com a razão a princípio, até conhecer realmente a pessoa depois, né? Exatamente, Lu, sempre o uso correto e seguro da internet, das redes sociais, vai nos possibilitar um uso muito prazeroso e um relacionamento muito duradouro pra todos nós. Tá? Fica a dica pra você, viu, minha querida, meu querido? O que a gente quer é que você fuja das armadilhas, né? Daquilo que possa te causar constrangimento, medo e sei lá, coisas piores, tá bom? Obrigada, Fernando. Oi, querida. Muito obrigado. Parabéns pelos cinco anos e que seja cada vez mais sucesso. Amém. Que todas as bênçãos lhes sejam derramadas. Muito obrigado. Que bonito, obrigada, obrigada.